Primeira festa dos trabalhadores, lançamento, aconteceu aqui no restaurante Ponto Certo, aqui em Caicó. É ao nosso lado o Marquinhos, a Produz 2M, que fala pra gente, expectativa desse evento, que vai ser o primeiro de muitos, sem a certeza absoluta. Marquinhos, e aí, tudo pronto? 30 de abril, primeira festa dos trabalhadores. Com certeza, Carlos, boa noite, boa noite a vocês, ouvintes da TV União. Então, com certeza, essa festa começou grande e já está grande, porque praticamente todas as coisas estão vendidas. Com intuito dessa festa, Carlos, é aquilo que o Marcelo acabou de dizer, quebrar esse paradigma, patrão-empregado, empregado em patrão, que muitas das vezes o empregado pensa que o patrão só quer sugar, e não é isso. Acho que os empresários, não só de Caicó, mas do Ciridó, demonstraram uma grande força, que estão fazendo essa festa maravilhosa. E o mais bonito dessa festa, Carlos, não é só a questão de a gente fazer essa festa para o trabalhador, arrecadar alimentos para pessoas que estão realmente precisando. Como vai funcionar essa festa? Para quem está assistindo a gente em casa agora, como será desenvolvida realmente a festa? Bem, a festa é o seguinte, ela vai começar de 9 da noite até 7 horas de amanhã. Toda a estrutura de palco, som, iluminação, segurança estará pronta lá. Aí, por exemplo, Cardoso Silva, a gente vai levar um litro de bebida para essa festa do trabalhador. Então, vamos fazer diferente. Cada litro de bebida que você levar, Cardoso, por exemplo, você vai levar 4 quilos de alimento. Se você levar um litro, 4 quilos. 2 litros, 8 quilos. E assim sucessivamente. Para que esse alimento? A gente vai doar para as instituições que realmente precisam, como Mocha das Clarissas, APAI, Belo Amor, ADFIC e Grupo Reviver. Essas quatro instituições receberão na sexta-feira os alimentos que serão arrecadados na primeira festa do trabalhador do Ciridó. As empresas, elas podem participar? Como é que elas... Um telefone para contato? Fique à vontade aí. Como elas podem participar? O telefone para contato é 9948-1848 ou 8806-9966. Tanto empresas como pessoas físicas podem comprar essa cota, Cardoso. Nós temos exemplos, grupos de pessoas que compraram, reuniram 40 pessoas e compraram a cota. E vão para a primeira festa do trabalhador. Porque nós temos senha limitada, entendeu? Por exemplo, como a festa é sem fim lucrativo, nós que estamos organizando, não vamos vender senha lá. Então, só vai para a festa quem ganhar uma senha ou adquirir o pacote. Tá aí, parabéns. Então, primeira festa dos trabalhadores. Local, todo mundo já sabe, onde tem um forró no manhoso. O maior forró rural do planeta. Claro, evidentemente, vai ser lá a primeira festa do trabalhador do Ciridó. Obrigado, Marquinhos. TV União aí na cobertura da primeira festa dos trabalhadores, dia 30 de abril, no manhoso, aqui em Caicó. E aí, parabéns. E aí, parabéns. E aí, parabéns. E aí, parabéns. TV União para você na cobertura dessa festa maravilhosa Ao nosso lado Assum Preto Assum Preto já conhecido nessa festa maravilhosa Ele que esteve há muito tempo nos Trânsito Nordeste E a Joelita agora, Ferro na Boneca Vai participar dessa festa maravilhosa O que é para você participar Assum Preto Uma festa, principalmente uma festa beneficente? Para mim é uma satisfação muito grande Até porque o trabalhador precisa ser reconhecido Precisa ser homenageado E fazer uma festa para o trabalhador Eu acredito que é uma coisa maravilhosa E para mim é uma satisfação muito grande Agora que estou integrando essa banda Ferro na Boneca Vai ser um show maravilhoso no dia 30 de abril A gente vai fazer um show completo, maravilhoso Voltado para o trabalhador Que o evento já é para isso Uma festa beneficente Mas é uma festa que promete ser muito grande E aquele ritmo que todo mundo já conhece Assum Preto Aquele balanço dos Trânsito Nordeste Vai ter tudo aquilo e muito mais? Vai, vai ter tudo aquilo Até porque a gente não pode fugir das nossas raízes O forró tem que ser aquele forró Música boa de letra, de história Enfim, vai ser um repertório voltado para as raízes As coisas boas Eu não poderia deixar de pedir uma palhinha Essa voz de ele aqui, né gente? Uma palhinha aqui Faça uma palhinha para a gente, vai Palhinha, pergunta sem resposta Música de Jota Amaral Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Aê, tá aí pra você, show de bola Vem pra cá, Joely Tu pode ficar aí, Assum Preto Joely, tudo bom? Tudo bom, olá a todos da TV União Obrigada pelo carinho E aí, Ferro na Boneca Uma experiência nova, uma banda nova Como é que é isso aí? É, assim, eu tô há três meses aqui Mas o projeto é lindo Eu já sou apaixonada pelo projeto Ferro na Boneca há muito tempo, né? Eu sou apaixonada por esse short gostoso Esse pé de serra gostoso Que todo mundo conhece já Joely, tá de onde? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte É, interiorzinho São Paulo, potência ali pertinho de Natal Pra você Mesma pergunta que eu fiz aqui Ao Assum Preto O que é pra você participar De uma festa beneficente? Nossa, a gente se sente É, privilegiado, né? Porque a gente Nós participamos de vários tipos de eventos Mas participar de evento Evento como esse, né? Um gesto como esse Solidário É totalmente diferente E pros trabalhadores, né, Assum? Que merecem Mais do que nunca Uma festa como essa Dia 30 vai bombar, viu? Você não pode perder, não Até amanhecer o dia, né, não? Até amanhecer o dia Então, forró Eu senti a voz dela Eu senti a voz dela também Ela canta bem Será que ela canta bem? Canta muito bem Canta bem? Vale a pena conferir Vamos conferir uma palhinha dela agora? Vamos lá Eu queria poder falar O tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito Por você Ferro na boneca Show de bola TV União Na cobertura dessa festa Primeira festa dos trabalhadores Pra você 30 de abril Acho que essa pergunta Eu vou fazer Milhões de vezes E o Deus Sei que alguém É o mais pra mim Por que me mexerá Com você Se tu nem ao menos Quero me ver Não sei porquê Muito exagerado Meu amor Se você não dava amor Ao que sinto em você Mulher charmosa Cheirosa Vamos embora Erro na boneca Para todos E a Erika Chegou uma sorpresa nem nada Pra ser O outro sentimento Tá pegada Alta É o mais pra mim É o mais pra mim É o mais pra mim Não sei porquê O que dá O meu amor Se você não há amor, alguém me dá por você Será que você já tem alguém Que como eu, faz e por você já não tem Ou será que você não há amor Que como eu, faz e por você já não tem Ou será que você já tem alguém Cuidado, que o mundo não é uma escola Eu não quero enxá-la, que você já tem Ou será que você já tem alguém Que como eu, faz e por você já não tem Ou será que você já tem alguém Quem sabe assim, vai dar a boa quem te quer O que eu quero, a minha mãe O que eu, faz e por você já tem alguém O que eu, faz e por você já tem alguém O que eu, faz e por você já tem alguém